Se tá ruim pra mim, que sou bonito, e pra tu, que é feio, como é que tá tua vida? Eu tô no motel, pô. Tô no motel. Posso falar agora não. Agora eu te chamo aí. Eu tô no motel. Tô amando. Cala a boca, pô. Cala a frente, irmão. Cala a frente, irmão. Cala a frente, pra ninguém não, mano. Vai pagar não, né? 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 Olha o preço dessa cerveja aqui, ó. Ele tá em pava. Você podia vir aqui buscar dessa cerveja. Vinte e nove centavos. Quero ver que você não vai ficar bêbado desse jeito. Ó. Ensine pro pessoal como faz um datoso. Um datoso. Colinho? Um datoso. Minha raiva do dia é... Eu não entendo as pessoas, né? Comem com o celular, dormem com o celular, cagam com o celular, faz tudo com o celular. Aí tu liga e não atende. Só uma noite, deixa eu passar o banco, que eu quero fazer um pecado pra mim dormir. Deixa eu passar, senhor. O senhor é o dono? Passa, então. Passa que eu vou passar pra lá. Passa, então. Passa, então. Passa, então. O corona que mata mecânico, filho, ele acaba com a humanidade, que mecânico come com a mão suja de graxa, toma banho com sabão em pó. Rói a unha cheia de graxa, de óleo diesel, de gasolina, mexe no pneu que atropela rato, passa em cima de bosta, caixa. Rói a unha cheia de graxa, de óleo diesel, 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 de óleo diesel. Ô, negão, manda meu dinheiro aí, por favor. Eu quero te fazer meu cabelo, já falei pra você. Eu quero te fazer meu cabelo, você vai me dar meu dinheiro. Você pode ir me dando, hein? Você pode ir me dando meu dinheiro, porque ele vai ser meu cabelo. Tá chegando já, eu vou desfilar na beijafrou, eu quero meu dinheiro. Eu já tô logo te avisando. Tu não vai me passar perna não, hein, negão? Tu tá pensando o quê? Que eu sou quem? Essas menininhas aí que você fica saindo? Eu não sou não, ainda sou citara dela, costa, hein? Anda logo, hein, negão? Eu já estou logo me avisando, hein? Eu quero meu dinheiroso. Manda um pixi. Manda um pixi, negão. Não quero saber. Eu quero dinheiro do meu cabelo, que eu te prestei. Você falou que me dá, pode ir me devolvendo, hein? Que eu vou ficar louca contigo, aí, negão, pelo amor de Deus, hein? Aí, as meninas aí de Salvador, de São Paulo, de Teresina, da Paraíba, tô aqui com o meu arrumadão, aí, ó. Aqui só existe... Eu só não bebo acetona, porque senão eu tiro o esmalte dos dentes. Alô, Gugu. Gugu, o que é que eu faço pra arrumar namorada? Primeiro você tem que usar brinco, beber cachaça, fumar maconha e virar bandido. Oxe, tô fora. Oxe, tá bom. Oxe, tá bom.